Fala galera, beleza? Pra quem já me conhece, muito obrigado pela presença por aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Gustavo Hoffman, jornalista, trabalho nos canais ESPN e sou completamente apaixonado por esporte. Aqui no meu canal, Assiste a Hoffman, vocês vão encontrar muito futebol. E futebol sem preconceito, sem barreiras. Então, tem análises de Premier League, Champions League, Libertadores América, Campeonato Brasileiro e tem também muito futebol alternativo. Com histórias, informações, curiosidades, além de dicas também de filmes e livros sobre futebol. Então, naveguem pelas playlists, está tudo muito bem organizadinho e a gente vai conversando. Tá certo? Se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente se fala.